Bom galerinha, vamos fazer então aqui mais um troféu no Minecraft. O troféu de hoje é plantador de vasos, beleza? Vocês vão precisar aí de um vaso e uma flor. Bom, pra fazer esse vaso vocês vão precisar de argila. Com argila vocês vão fazer tijolo e com esse tijolo vocês vão fazer um vaso. Pra vocês encontrarem a argila, ó, tem um bloco de argila e tem a argila normal, certo? Pra vocês encontrarem um bloco de argila, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui e vocês vão entrar nos rios e minerar, certo? Ele geralmente fica aqui, ó, tem muita argila nos oceanos, nos rios, beleza? E aí é só vocês minerarem esses blocos aqui, ó, que eles vão aí dropar argila pra vocês. Já com a argila coletada vocês vêm aqui numa fornalha, certo? Aí vocês vão aí cozinhar essa argila e ela vai formar um tijolo. Beleza? Vocês vão precisar aí de três tijolos, beleza? Então, quando vocês já tiverem os tijolos, vocês vêm na bancada de criação de vocês. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar aqui, ó, colocar um tijolo aqui, outro tijolo aqui e outro tijolo aqui. Beleza? Colocando dessa forma vocês vão ter aí um vaso de flor, certo? Agora a gente vai pra parte de coletar flor. Pra coletar flor é muito fácil, vocês vão sair e vão procurar aí qualquer flor que tenha aí plantada, espalhada no mapa de vocês, beleza? Pode ser até essa flor aqui, ó, uma flor que drop, certo? Ela vai dropar aí pra vocês a... qualquer flor que vocês tiverem aí, ela vai dropar. E aí vocês vão pegar essa flor, botar o vaso aqui e botar a flor aqui dentro. E vocês já vão tá coletando aí o troféu, certo? Beleza? Então, troféu completo. Se eu te ajudei, deixa um like e se inscreva aí no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.